Fala galera, beleza? Ajuda o nada, hoje é bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo que eu vou gravar um vídeozão top, né véi? De Car Simulator 2, né véi? Se é louco, mano, ó. Nunca trouxe esse vídeo aqui pro canal aqui, né mano? Esse jogo aqui pro canal aqui, né mano? E aí os vídeos meus diferenciais, né, de outro jogo aqui, né véi? Se você é rebaixa o Brasil, né mano? Porque então eu rebaixa o Brasil, não tem como, né véi? Vocês lembram que eu falei com vocês aí, né mano? Que agora, mano, eu vou diferenciar os vídeos aqui, vou diferenciar os jogos. Mas eu vou continuar gravando aí rebaixa o Brasil, todo dia vai ser um vídeo rebaixa o Brasil aqui, né mano? Só que, tipo, eu faço dois vídeos por dia, um vídeo vai ser meio diferenciado, tá ligado? Ou a mesma coisa, tá ligado? Vai depender aí. E mano, se é louco, eu tô com o meu parceiro aqui, B.O. aqui, tá ligado? A gente não tá chamado, tá ligado? Porque o celular dele não funciona no Discord, né véi? Mas vamos aqui, né véi? Ele tá me levando pra um lugarzinho aqui, né véi? Eu tô jogando aqui esse carro, Simulator 2 aqui, né mano? Joguinho é bom, tá ligado? Mas nunca coisa que falta aqui mesmo é um câmbiozinho manual, tá ligado, mano? E tô atrás dele aqui, né véi? Já vai partilhar pro aeroporto, né véi? Chega no aeroporto lá, véi, ó. Chega aqui no aeroporto, né véi? Já chegamos aqui, ó. Vamos passar uma rachinha, véi. Eu tô de golfeira, mano, ó. Eu tô de golfeira, hein? Ele tá de cívico aqui, hein? Esse carro tá brabo, hein? Ai, fera da mãe. Ih, rapaz. Mano, o jogo aqui é da hora, hein véi? Cê é louco. Vai chamar ele pro rastro aqui, vamos chamar ele pro rastro, família, ó. Mano, o cabelo celeste joga aqui, tá ligado, mano? É muito doido mesmo, véi. O único problema mesmo que é, véi, que é meio... Que é... Que não tem que ter manual, tá ligado, mano? Tipo, eu tô com um golfão aqui, tá ligado, né? É um pouco difícil, né véi, ó. A corrida vai começar em 25 segundos, ó, vai, filhote. Ó, o golfão aqui. Golfão vestífica, hein, véi. Família, mano, se você quiser que eu trago mais vídeo diferenciado, se você ver baixo por azul, tá ligado? Porque, tá ligado, mano? Você já tá enjoando, tá ligado? É muito... É todo o rio baixo por azul, tá ligado? Comentei, mano, que eu vou gravar de vídeo de caminhão, de RP, galera. Nós estamos preparando o servidor de RP, né, mano? Com o meu parceiro aí, vai dar muito certo, tá ligado, mano? Ó, eu vou trazer o outro zílio pra vocês, né, família? Vai, filhote. A corrida vai começar, filho. Eu vou... Mano, eu vou... Vai, ó. Vou jogar bem na frente dele, mano, ó. O quanto é que esse carro dele é preparado, hein? Vai. Você afasta pra lá. Olha, mano, cara, não tem graça, véi. Cara, o cara é tudo preparado, hein, véi. Não tem graça, não, mano. Pega nóis. É, filho, a gente não tem graça, não, véi. O pé de watch aqui, né, mano? Uma coisa que eu quero fazer aqui, mano, é colocar uns... Trezentos, cara, aqui. Trezentos por hora, tá ligado, mano? É porque eu quero fazer o... Eu quero dar a KM nele aqui, né, véi? Vamos tentar dar a KM nele aqui, ó. Vamos tentar dar a KM nele aí. Família, o que se alguém joga ele aí, mano? Comenta aí, tá ligado, mano? Eu tô pensando também em gravar uns vídeos de... É... 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 Carpark, tá ligado, mano? Eu vou... Tô pensando em gravar também, tá ligado, ó? Vamos descer aqui, um carro aqui, ó. Epa, epa, epa. Ah, meu Deus do céu. Vamos aí, família, ó. Vamos dar a KM aqui no GoFon, tá ligado, mano? O passeio já entrou de novo aí, tá ligado? Deu merda, tá ligado, mano? Porque o jogo... O carro não tem freio, tá ligado? Sincera, mas o carro não tem freio, tá ligado, mano? Pega. Brabo demais, família. Cê é louco, mano? Meu passeio tá vindo aí, mano, ó. Família, se você quiser que eu trago mais vídeos de jogo aqui, outros vídeos diferenciados aqui, outros jogos, tá ligado, mano? Comenta aí, tá ligado, mano? É pra cá? Comenta aí, tá ligado? Que eu vou estar trazendo mais vídeos... Epa, pra cá, pra cá, pra cá, ó. Eu vou estar trazendo mais vídeos pra vocês, beleza, galera? Vamos aí, Flush, ó. Vou chegar lá no aeroporto lá, beleza, família? Quando chegar lá, eu volto com vocês. Flush, 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 Flush. Flush, Flush, Flush. Família, tô chegando aqui, mano. No aeroporto, né, velho? tá aparecendo o copo e rapaz que não abriu aí abriu filho tô chegando que é uma porra que foi achou e vamos mandar caindo no gol foi ó para o trabalho de helicóptero por aqui mano e é tá aí por cima aí mano ó vou mandar caindo aqui no gol fonte a ligar mano ó eu uso o carro sem carro descer para lá para fora para ficar puto em velho segura aí tu falou deu família vamos ver quantos que os pródios ficar o pega né velho vai um dois três já vai mas cara que eu não ia pegar uns 200 anos próprio do mínimo velho e bora gol foi o reto tem uma reta na boa para ele quem vai a reta boa e reta boa hein e bora ver bora ver tinta e trinta de quarenta de quarenta não cê de quarenta e é mano mano 150 mas não é família então família foi esse foi o vídeo só aí né mano tem muita coisa fazendo o mapa aqui tá legal também esse mapa aqui tá ligado mandando para fazer muita coisa aqui mesmo né velho caiu uma passagem aqui tá ligado então comenta aí galera que é nesse mais estilo desse vídeo aqui de ver se diferenciar aqui né de outras coisas tá ligado de outros jogos tá ligado outras coisas não fazer aqui onde esse jogo que também comentei família é como esse jogo para jogar aí tá ligado mano que eu vou tá jogando ele vai porque tá ligado mano embaixo brasil toda hora eu gravar todo dia dois de poder só de rebaixo brasil mano meu meu canal tem mais de 500 vista ligado só de rebaixo brasil tem família vamos diferenciar um pouquinho né velho claro rebaixo brasil vai continuar sempre gravando com nós aqui todo dia na família tipo para dois vídeos por dia um vídeo vai ser e baixar brasil outro vai ser o outro jogo ou mesmo jogo né velho baixo brasil é mano porque é que tipo seu onde eu posso assim conteúdo é mais pra você ter conteúdo beleza família então muito obrigado para quem assistiu esse vídeo até o final valeu é nóis e fui